Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros apresenta Engate uma terceira e vá em frente De Ulisses Tavares, narrado por Sônia Schäfer-Pérez Parte 1 O tal Mr. Magoo já era. Um bom par de óculos pode mudar a sua vida. Para melhor, largue este livro imediatamente e vá cuidar de sua visão. Você consegue ler este capítulo? E agora melhorou? Ficou mais confortável? Deu para distinguir uma palavra da outra neste tamanho tipográfico? Prefere maiorzinho? Assim? E deste tamanho você enxerga bem? Meu amigo, minha amiga, feche este livro e abra os olhos. O pior cego não é aquele que não quer ver. É aquele que não procura o oftalmologista para, no mínimo, renovar suas lentes. Ah, já foi lá e voltou. Ótimo! Agora pode voltar a ler este livro. Ufa! Só para nos consolar, também sou velho, lembrou? O olho é um órgão que envelhece com a gente. Ano após ano, ele vai perdendo a bateria, mas na terceira idade, o problema vai além de apenas ter dificuldade para ler letras pequenas, Enfiar a linha na agulha e digitar a senha do banco. Podem surgir doenças piores, como glaucoma, presbiopia, cataratas e outras pestes do apocalipse de uma vida longeva. Segundo o médico oftalmologista paulistano Túlio Pereira, a catarata ataca sete entre dez pessoas com mais de setenta anos, não só no Brasil, como no resto do mundo. E o pior, ou o melhor, é que dá para prevenir e tratar. Mas se você for um velho teimoso como eu já fui, e por isso quase dancei, continue forçando a vista e sofrendo sem necessidade à toa. Repetindo, mas se você for um velho teimoso como eu já fui, e por isso quase dancei, continue forçando a vista e sofrendo sem necessidade à toa. Largue o besta de seu carro e ande a pé, mesmo que seja de bengalinha. Você vai chegar ao destino mais rápido e saudável que de automóvel. Você não fica preocupado com seu colesterol? Pois bem, o carro é o colesterol do planeta, entupindo as artérias. Milhões de veículos de egoísmo e poluição para servir apenas um passageiro andando mais lento que uma carroça. Mais antigo, ultrapassado e demodê impossível. Se você, nesta altura da existência, trabalha como vendedor viajante, motorista profissional, entregador, office holder, tudo certo. Caso contrário, aprenda com os jovens antenados do primeiro mundo que preferem usar as duas belas pernas, transporte coletivo e caronas compartilhadas. Exceto se seus netos não são do funk ostentação. Estes adoram o carro, mas também são péssimos exemplos e, provavelmente, irão morrer antes de seus avós. De bala perdida ou vício. Quase uma centena de jovens brasileiros morrem por dia vítimas do tráfico e, no trânsito, somos campeões mundiais em barbaridade e mortalidade em ruas e estradas. Na Alemanha, o índice é quase zero. Por que será? Pense nisso quando aquele neto ou neta desmiolado pedir ajuda para comprar um carrinho ou uma motinho peidorreira. Combinado? Avô e avó, que ama, não mata seus descendentes. Espera-se. Voltemos ao porquê de ser melhor velhos e velhas andarem, mesmo como lesmas. Se puder andar de bicicleta, perfeito. Caminhar traz os mesmos benefícios que correr. Queima calorias, dá um gás nos pulmões, no coração e... Nunca será demais lembrar, na mente. Ficar muito tempo sentado está provado, é pior que fumar. Argumento final para você tirar essa bundona da cadeira. Pagar um táxi quando preciso, sai bem mais barato que manter um carro. Aproveite o espaço deixado pelo nocivo cavalo de aço, na garagem ou no quintal, para criar um jardim bacana. Colocar uma rede. Pense comigo, de que adiantou viver tanto para continuar se comportando como um adolescente boboca sem noção? Boa dica. Lembram os doutores especialistas da mídia nos programas de massa. Caminhe curtindo o passeio. Não force o motor do calhambé que de seu corpo. Devagar e sempre. Como sempre deveria ser. Afinal, ninguém está com pressa de chegar ao cemitério. Malhar em academia? Claro que sim. Desde que com muita, mas muita moderação. O jovem até aguenta. A gente desaba ao se exigir demais. Tudo que é sólido desmancha no ar. Mais que o título literário, faz parte das leis da física, as quânticas e as orgânicas. Aquelas, deixemos aos cientistas como Stephen Hawking, estas nos afetam diretamente o dia a dia. Tentando tirar o atraso, vemos guapos velhinhos e hermosas velhinhas suando a mil nas academias de ginástica. Seria bonitinho se não fosse trágico. No afã de buscarem o tempo perdido, mais se estressam do que se colocam em forma. Jovens aguentam malhar e depois ainda mergulham nas baladas. O sábio cantor Erasmo Carlos, o velhinho da jovem guarda, define o que qualquer médico desportivo, fisioterapeuta ou clínico geral lhe diria. Eu era uma criança e entendia tudo. Traduzindo, ó macróbios em creus, o exercício em academia gera mais problema do que solução. Primeiro porque, rodeado de espelhos, não há como se livrar da comparação. Daí perdemos de lavada. Forçando a barra, nossos músculos, ossos e cartilagens ficam mais frágeis e sujeitos a rompimento. Os hormônios todos se elevam. Do jeito ruim, como a pressão arterial. Ficamos cansados, irritados, desmotivados e deprimidos. Deixemos, portanto, esse culto hedonista para os saradões e saradonas. Vamos para práticas mais eficazes e macias como Tai Chi Chuan, Yoga, Meditação em Movimento, Liang Gong, Em que ninguém fica comparando bumbuns e bíceps de ninguém. Portanto, economize tênis da hora, mensalidade da academia e esbanje paz de corpo e alma. E boa forma. Sentir-se bem, estar bem, não apenas aparentar. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Já era. Sexo nunca mais será igual àquele de sua juventude. Esta é a má notícia. A boa notícia, sexo continua sendo bom até o fim da vida. Como disse aquele velhinho, gozador e sabido, não confunda amor, paixão e fogo no rabo. Sexo pode ou não vir com amor como brinde. Oscar Wilde, o escritor que infelizmente morreu jovem, provocou com sua ironia e sabedoria. Sexo, quando é mal feito, é bom. Imagine quando bem feito. O adjetivo que você dá ao tesão na sua juventude define sua idade naquela época bem ou mal passada. Relação carnal, fazer amor, cópula, fornicação, bimbação, transa. caindo na real, não importa como foi, talvez nem como será agora. Desse ao luxo de decidir sem preconceitos. Solte-se, experimente, tente, invente, faça igual ou diferente. Seu desejo é sagrado. Apenas você pode decidir. Embora consultar sexólogos e psicólogos, ajude a sacudir a poeira e dar a volta por cima em bilaus e pepecas enferrujados. Por mais que você tenha preconceitos em relação ao sexo, nunca será maior que os preconceitos da sociedade em relação ao sexo na maturidade. Se você mudar de lado, então, por vocação ou diversão, tipo gay ou lésbica, as vaias serão ensurdecedoras. Não dê ouvidos. Finja-se de surdo, se já não for. Este é o momento de investir ou se despir nas fantasias. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.